Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jessica Santos e seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada a você que é inscrita aqui no meu canal, que Deus continue te abençoando. Muito obrigada a você que compartilhou o meu vídeo, né, para outras pessoas. E também obrigado a você que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever para estar me ajudando, tá bom? É só você apertar nesse maisinho aí embaixo e selecionar o tamanho post Instagram quadrado. Selecionou, a gente vai fazer um cartaz para culto de mulheres. Você vai esperar abrir e aí vai aparecer essa página para vocês, mas só vocês apertar aí na setinha embaixo voltar do seu celular mesmo, que aí sai dessa página, tá bom? Certo gente, vou clicar aqui no fundo branco e vou mudar a cor. Eu vou selecionar um tom de rosa, eu acho que é mais ou menos essa cor aí que eu usei, tá? Porque primeiro eu crio, né, um cartaz para depois eu recriar ele aqui para vocês. Aqui eu agora vou selecionar minhas imagens, vou selecionar aqui no maisinho, vou em galeria e vou selecionar minhas imagens. Eu vou selecionar aqui minhas imagens que eu removi o fundo, tá bom gente? Para você retirar o fundo é muito fácil. Aqui no meu canal eu ensino a você como você pode remover o fundo da imagem pelo celular, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Depois que eu selecionei as minhas imagens, eu vou deixar uma do lado da outra. Aqui se tiver, tipo assim, a imagem uma na frente, outra atrás, é só você clicar na imagem, arrastar para o lado e em posições. Se você quiser para frente, você coloca para frente ou para trás, tá certo? Aqui agora eu vou alinhando, deixando certinho, tudo conforme o mesmo tamanho, certo gente? Aí agora você alinha aí. Agora gente, eu vou no maisinho novamente, eu vou clicar aqui em elementos, você tá vendo essa lupinha? Você vai digitar a palavra pincelada, você vai clicar aí e nesse primeirozinho aqui, em elementos gráficos, esse primeiro aqui você seleciona, você bota aqui embaixo da imagem, aumenta nesse pontinho aqui do canto, e agora eu vou em cor e vou selecionar a mesma cor do fundo atrás. Pronto. Agora, novamente, eu vou no maisinho, vou em elementos e eu vou procurar por pétalas de flores. Em cima tem elementos gráficos e fotos. Eu vou em fotos e vou selecionar esse primeiro aí, essas pétalas de rosa, tá? Aqui eu diminuí um pouco. Agora eu vou no mais, vou em texto. Eu coloquei a pétala de rosa porque eu quero que o texto fica da mesma cor da pétala de rosa, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês como é que eu vou fazer isso. Eu vou botar aqui a palavra mulheres. Agora eu vou em fontes e vou selecionar essa fonte aí, a agrandir, tá? Vou deixar o nome aí pra vocês, pra vocês pesquisar ela aí também, tá? Preciso usar ela. Vou deixar aqui. Aí agora, tá vendo, gente? Você pode observar que tem várias cores da foto. Aí eu vou apertar em ver tudo. Olha, tá vendo? As pétalas aqui embaixo. Eu vou selecionar a cor da pétala. Aí, ó. Minha ficou, tá, gente? Eu usei esse rosa, que é a mesma cor das pétalas, tá bom? Aqui eu vou alinhar as minhas fotos, porque eu achei que ficou muito em cima. Então, eu vou alinhar aqui. E daqui a pouco eu vou selecionar outro texto. Você ainda que não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever, tá bom? Aqui, gente, eu copiei o texto pra ficar a mesma fonte, tá bom? Porque eu vou botar tipo um arco com o nome mulheres. Você pode colocar mulheres no altar, tá bom? Você pode botar qualquer tipo de texto. Vai ficar ao seu critério. Eu vou botar aqui mulheres, mas depois eu posso até mudar, né? Eu posso até botar mulheres no altar. Eu vou ver como é que fica, tá bom? Vou botar aqui mulheres. Aí, você vai repetindo essa palavra várias vezes. Eu tô colocando esse pontinho do lado. Aí, no teclado mesmo, você acha esse pontinho, tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. E vou, no do meio, eu vou arrastar até o final. Vai ficar assim. Aqui embaixo, você vai procurar por efeitos. E você vai em forma aqui embaixo. E você vai colocar esse curva. Você vai dar um clique novamente. E aí, você vai diminuir. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Certo. Eu vou deixar assim. E agora, você vai em transparência. Vou selecionar só mais um nome. Que eu achei que ficou pequeno. Novamente, gente. Eu vou em efeitos, vou em formas. Você aperta em efeitos. Vou aqui em formas. E aí, eu vou aumentar um pouquinho pra ficar curvado. Pronto. Pronto. Vou em transparência. E vou diminuir. E agora, eu fui em posições. E botei para trás. Fecho no maisinho. Aqui também, gente. Você selecionando esses pontinhos do lado. Dá pra você também diminuir também, tá? Aqui. E agora, eu vou selecionar um texto. E vou colocar essa fonte aqui. Playlist. Eu vou deixar aí, gente, o nome. Tá? Das fontes que eu usei. Tá bom? Vou deixar na descrição pra vocês. Tá bom? Porque aí, vai ficar mais fácil pra vocês. Tá bom? Agora, eu vou em cor. Vou botar o mesmo rosa. Que eu usei. Certo? Agora, eu vou em efeitos. E vou colocar o efeito neon. E vou aumentar até ficar 100%. Beleza? Aqui, agora, eu fiz o espaçamento. Coloquei o espaçamento entre linhas. Aumentei um pouco. E vou deixar aqui mesmo. Gente, usa a sua criatividade, tá bom? Que você consegue. Só você tem calma, paciência, que você vai conseguir. No de trás, gente, eu botei um efeito também. Eu botei o flutuante, tá? Aqui nessas pétalas, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, eu vou em transparência e vou diminuir. Copiei. Pra você copiar, é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar uma setinha passando aí pra vocês, viu, gente? Agora, a gente vai selecionar o outro texto. Eu vou botar o endereço da igreja. Vou em espaçamento, eu vou aumentar. Agora, eu vou em cor. Vou colocar a cor branca. Em seguida, eu vou em efeitos. Vou no último efeito fundo. Aqui embaixo tem a cor. Vou selecionando a cor e vou botar o rosa. Certo? Pronto. Agora, eu copiei, gente. Pra ficar igual, né? Pra gente não ter trabalho, né? Agora, aqui, eu vou editar a palavra. Vou botar o nome da igreja. Agora, aqui, eu vou em espaçamento e vou aumentar um pouquinho. Quase perto do final, tá? Aqui, agora, eu copiei novamente e vou botar os nomes das cantoras e da pregadora que vai estar pregando neste culto. Vou botar aqui, cantora, Valesca. E cantora, Gabriela Rocha. Certo? Aqui, agora, eu diminuo. Aqui, gente, nesse pontinho aqui, eu vou aumentar até o final pra ele ficar reto. Tá? Pra ele ficar retinho aí. Agora, eu copiei novamente e vou botar a preleitora Camila Barros. Gente, é muito, muito simples de fazer esse cartaz muito rápido. Tá bom? Porque tem gente que paga, né? Pessoas pra tá fazendo cartaz. E você, gente, com apenas o seu celular, você consegue. Muito simples e rápido. E vai ficar do seu gosto, vai ficar com o seu toque, né? Assim, do seu jeito. Vai ficar muito bom também. Só você praticar que dá certo, tá? Agora, gente, eu vou em elementos. E vou procurar por linhas e formas. Aqui embaixo mesmo, ó. Linhas e formas. Você vai clicar em ver tudo. Clicando, vai aparecer essas várias formas pra você escolher. Aqui, eu vou escolher essa daqui. Tipo, uma seta pro lado assim, tá? Agora, eu vou em cor e vou colocar o rosa. Vou diminuir um pouquinho. Vou botar aqui embaixo, um pouquinho mais pra baixo. Certinho. Aí, agora, a gente vai colocar a data e o horário. Se eu vou ser em texto, inserir um título. Eu vou botar a data. Que também é a data que vai ao ar esse vídeo, tá bom? Eu espero que você esteja gostando do vídeo, tá bom, gente? Eu tô muito feliz de ter você aqui no meu canal, acompanhando os meus vídeos. Agora aqui, gente, eu vou em fonte. Eu vou usar a mesma fonte. A grande. Tá certo? Aqui, eu vou em espaçamento. E vou botar esse de baixo aqui, espaçamento, entre letras. Você viu que eu diminui pra trás, né? Fui pra trás. Aqui, agora, gente, eu coloquei a cor branca. Pronto. Aqui, agora, gente, eu vou em elementos. E vou colocar a palavra luzes, certo? Vou botar esses pontinhos aí. Que eu acho que fica muito legal, né? Essa cor, esse efeito, eu gosto bastante de usar ele. Eu sempre falo nos meus vídeos. Aí, eu fui em posições, gente, fui colocando para trás. Por quê? Porque eu quero que esses pontinhos ficam só atrás das imagens, né? Que tem as fotos aí das pessoas que vai estar no cartaz. Eu quero que esses pontinhos ficam atrás, certo? Certo, gente. Aqui, eu vou mudar a cor do fundo. Eu achei que ficou muito escuro, né? Não combinou. Aqui, eu vou selecionar o fundo e vou colocar essa cor aí, ó. Essa numeração de cor aí pra vocês. Tá? Vou deixar aí embaixo certinho. Pronto. E também mudei aquela faixa, certo? Aquela faixa que estava atrás desse nome Mulheres. Também botei a mesma cor do fundo. Pronto. 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 Aqui, agora eu fui em elemento, gente. Coloquei esse efeito luzes de novo. Porque quando a gente muda a cor, ele sai, sabe? E também eu vou mudar esse nome Mulheres atrás. Vou colocar Mulheres no Altar. É apenas um detalhe, certo? Se você não quiser mudar, não tem problema. É só você colocar a palavra certa, certo? Mulheres no Altar, que é o título, né? Que está no cartaz. Que já está tudo certo, certo, gente? Muito obrigado você que assistiu o meu vídeo até aqui, certo? Estou muito feliz com os meus inscritos. Muito obrigado mesmo por você assistir os meus vídeos, compartilhar. Continue compartilhando que vai me ajudar muito. Agora é só você salvar a foto aqui nessa setinha em cima. Só você salvar e já vai estar pronto o seu cartaz. Vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.